Fala galera, beleza? Mais um vídeo aí do canal, Edu falando, e hoje mais um vídeo aí galera, fui lá no Cebo e trouxe mais uns produtinhos aí, uns estariam colocando no leilão, e alguns outros para a minha coleção aí, tá bom? Estou mostrando para vocês aí, espero que vocês gostem. Peguei esse daqui, esse aqui é uma série da Veja, que ela lançou, não sei se foi nas bancas, que é tipo os filmes tops assim, aí tem um livro falando, indicado a sete Oscar e tal, eu já assisti o filmão, indicando né, e no final vem o vídeo, vem o filme. Então eu estou colecionando aí, eu tenho alguns repetidos, alguns que estão repetidos, está na descrição aí na lojinha do Mercado Livre de jogos e filmes e DVDs retrô, mas uns eu estou colecionando, então eu peguei esse daqui, que eu não tinha, e esse daqui, Montfiton, O Sentido da Vida, O Vencedor do Grande Prêmio do Júri Festival de Cannes, esse aqui eu não tenho, esse aqui vai estar indo para a coleção. Aí fala, tá, 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 sobre o filme, o elenco, muito louco, veja a capa dura, né, da hora. No final vem o vídeo aqui, vem o filme, né, eu já tenho esses aqui, tem outros que eu tenho por aí que está guardado, Esse daqui é o guia da coleção, falando de todos, Cinemateca Verde, é o guia da coleção, e no final mostra o trailer de todos, mostra o trailer de todos aqui, falando como foi feito, tal, tal, bem interessante, galera. Ó, Morte Pé de Carona, Morte Céu no Espaço, que legal, vem falando de todos os filmes da série, aqui, aqui e lá, o sonho de liberdade, né, aí é o guia, como se fosse o manual da coleção, aí vem o Exterminador do Futuro, que eu já tenho, o Edward Mons Tesoura, filmando, e o Hannibal, Silêncio dos Inocentes. Inclusive eu tenho ele aqui, galera, como o Exterminador, eu vendo também, tá, quem quiser se interessar, chama no Facebook, no Instagram, ou no WhatsApp, tá bom, da hora, o Edwardetinho também acabou, tem outros de terror também, tá, o Little Face, Bitter Face, né, esse aqui, é muito louco, tudo mais ou menos 18 centímetros, tá, tem o Jason, tem o Witch também, o palhaço, tá, voltando. E aí peguei alguns, alguns outros itens também, galera. Deixa eu aqui. Peguei outros itens também, ó, filme Troia. Paguei baratinho nele, agora não me lembro. Esse aqui é o disco 1, né, agora que eu fui ver. Acho que eu ia precisar do disco 2. Ah, não, o disco 2 fala, tá aqui, ó. O disco 2 é o backstage, né, galeria, os efeitos. O disco 1 mesmo é o principal, galera. Aí a gente vai pra minha coleção aí de filmes. Tô colecionando só os filmes que fizeram parte mesmo assim, tops, que eu quero guardar, tá. Peguei também esse jogo aqui. Que eu joguei muito, cara, em meados de 2003, 2004. É, Warcraft 3. Esse aqui vai tá indo pra leilão, tá, galera, né? Não vou ficar com ele, não. Original, hein, galera. Jogo de estratégia, Steel Age of Empires. Jogão. Foi daqui que os caras fizeram o World of Warcraft, né? E o filme também, né? Foi através desse jogo que fizeram o filme. Saiu uns tempos atrás e ia no cinema. Jogão, jogão, jogão. Mais um filme aqui. Esse aqui vai pra leilão. Eu já tenho ele na coleção, Resident Evil 2 Apocalypse. Top. Quem não tem, tem que ter. Um Nemesis aqui atrás. Louco, da hora. Tem umas capinhas que eu peguei lá também, baratinho, R$1,00. Pra mim colocar os jogos do Play 2 que eu tenho aí. E esse aqui foi a grande caçada do dia, galera. Olha, olha quanto eu paguei nesse jogo. Tava misturado com o filme lá. Na hora que eu olhei e falei, putz. Peguei na hora, galera. Peguei na hora. E é muito difícil aparecer o jogo do Play 3. Nesse set do que eu fui, né? Tava no meio dos filmes lá. Originalzinho. Com manual e tudo. E esse daqui é aquele do PSP. Aqueles dois exclusivos do PSP. O Chains of the Olympus. Of Olympus. E o Ghost of Sparta. Só saiu pro PSP esse daqui. E fizeram uma edição especial aí, né? O Collection. Foi uma edição especial aí pro Play 3. Bem remasterizado, ó. Em alta definição. E olha que coincidência, galera. Tipo, na mesma semana que eu peguei esse daqui. Foi sexta-feira. Na mesma semana chegou um item bem parecido com esse daqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês aí. Vou dar um corte no vídeo e vou mostrar pra vocês. Fala, pessoal. Entre um vídeo e outro, Acabou chegando dois itens aqui que eu ganhei no leilão. Um eu conquistei no leilão e o outro eu acabei comprando. Né? Vou dar um salve aí pro Romulo aí de Amazonas. Consegui aí. No leilão aí. Os itens da hora, galera. Ó. Game of Thrones do Play 3. Esse aqui, se eu não me engano, eu já zerei o da Steam. Eu não sei se é esse. Mas esse aqui vai pra coleção, galera. Com o manual aí, completinho. Da hora, galera. Entre um vídeo e outro, acabou chegando isso aqui na encomenda. Então fiz esse corte rápido aí pra mostrar pra vocês, tá? Esse aqui vai pra coleção. E esse aqui, galera. Meu, esse daqui é top, mano. World of War Saga. Muito da hora, cara. CD dupla. Esse aqui eu comprei dele. Ganhei aquele outro e ganhei. Esse aqui eu comprei. E esse daqui é o engraçado. Ele vem em cinco jogos, na verdade, né? Aqui, ó. Como vocês podem ver. No disco 1, é o World of War 1 e o 2. E aqui o World of War 3. E aqui... Vinha o World of War do PSP. O Chains of Olympus. Acho que é assim que se pronuncia. E o... Ghost of Sparta. Mas esse aqui eu acho que o primeiro dono que ela... Tem um código. Acho que o primeiro dono que conseguiu... Baixar, né? Eu vou tentar baixar. Vamos ver. Mas acredito que não. Acho que ele já foi, já. Então vinha cinco jogos aí. Muito louco, né? Então eu vou estar deixando na coleção esse daqui, galera. Esse aqui não vai pra Leilão 1. E de repente eu vou fazer uma live aí dele. Beleza? Valeu. Continue com o vídeo aí. Voltando aqui então, pessoal. Vocês viram aí que coincidência. Cara, e eu tava reclamando, né? Porque esses dois vêm no Saga. Que vocês acabaram de ver. Vem pra você baixar. Né? E uma coisa totalmente que eu já achei errado, né? Que você tem que ficar baixando o jogo. Acho que tinha que vir tudo na mídia, né, cara? Você tá comprando. Então quem usufruiu foi só o primeiro dono daquele jogo. Ele deve ter baixado na época. E já era, né? O código foi tentar entrar sem chance. Expirou em 2013. Mas... Aí, ó. Olha pra você ver como é que é as coisas, cara. Que sorte, mano. Mas... No PSP deve ser mais da hora, né? Remasterizado e tal. É isso aí, galera. Vai ficar na coleção. Vem alguns outros joguinhos aqui. Mas a maioria é filmes, tá? Isso aqui vai pra venda. Vou deixar aí no link aí do Mercado Livre. Jogos Retro. Tá com o manual e tudo, ó. São os dois. Esse aqui vai pra coleção, galera. Fazer 15 reais aí, ó. Que você pode ver aqui. Aí depois ele me dá um desconto lá e tudo, né? A princípio vai pra coleção, tá, galera? Se eu mudar de ideia, eu coloco no Mercado Livre aí. É os três, ó. De volta para o futuro. Um. Dois. E o três. Que legal. Dois. E o três. E ele volta para o futuro. Cara, na hora que eu vi isso aqui, eu falei, Fica. Olha que legal. É uma luva isso daqui, né? Você guarda o BBB e tal. E é tipo meu azul brilhante, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Então, achei bem interessante, hein, galera? Isso aqui vai estar indo pra coleção, ó. Três discos. Box de colecionadora. Aqui, ó. Que legal. Isso aqui vai estar indo pra coleção, tá? Mais umas capinhas pretas aí. Sem nada dentro. Comprei lá. Mais algumas coisas, tá? Capinha preta. Aí, peguei esse daqui. Vai pra leilão ou venda direta. Rantaro. Ou vou pôr na lojinha do Mercado Livre, tá? Tá bom? Esse aqui. Esse aqui eu não sei se eu tenho. Esse aqui eu não sei se eu tenho, galera. Se eu não tiver, vai pra leilão ou venda direta também, tá? Que é o Cavaleiro dos Zodíacos Saga de Poseidon. O volume 20. Provavelmente. Acho que eu não tenho. Aí vai pra minha coleção. Mas se eu não tiver... Olha que lindo. Vou soltar no leilão aí, galera. Vários episódios, ó. Que legal. Beleza? Esse aqui provavelmente vai pra leilão ou venda direta aí. Resident Evil 4. Recomeço. Blu-ray, tá? 3D aí. Não assistiu ainda. Quem já assistiu aí é o carinha do Prison Break. Da hora. Quem já assistiu aí deixa na descrição, galera. Se é bom o filme, se não é. Resident Evil 4. Recomeço 3D. Beleza? Mais alguns Blu-ray aqui. Esse aqui do Foo Fighters. Adoro. Uma banda pop. Muito da hora. Esse aqui vai pra... Coleção. Armargeddon. Que legal. Tem um manualzinho aqui. Muito top, galera. Filmao. Acho que eu assisti. Mas foi muito tempo atrás. E esse aqui também. Blu-ray. Resident Evil 3. A extinção. Blu-ray. Mila Jovo Beach. Top. Esse aqui eu também não assisti, não. Da hora. Resident Evil 4. E as mesasinhas aqui, ó. Essa capinha aqui, sem nada. Deixa aqui. Tomb Raider. Legal. De locadora mesmo isso aqui, ó. Olha. É. E aí... Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto